Sempre que te vejo, dá vontade de te amar Eu faria tudo, tudo pra você me dar O teu amor, sonhei pra mim Não sei, meu bem, viver assim Ser o teu amor Eu quero o que você quiser Eu quero tudo e muito mais Eu quero, baby Quando eu te abraço, eu começo a entender Todos os caminhos só me levam a você O teu amor Sonhei pra mim Não sei, meu bem, viver assim Ser o teu amor Eu quero o que você quiser Eu quero tudo e muito mais Eu quero, baby O teu amor Sonhei pra mim Não sei, meu bem, viver assim Ser o teu amor Eu quero o que você quiser Eu quero tudo e muito mais Eu quero, baby Ser o teu amor Eu quero o que você quiser Eu quero tudo e muito mais Eu quero, baby 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.